E aí galera, mais um vídeo no canal, rolezinho noturno, mentira, acabei de lavar a XJ, nem sequei, vou secar em casa, vamos voltar para casa agora, para lá em ser hemáforo, a noite é fogo, mas tomar cuidado. Acho que até é tonta de tanto olhar para o lado, mas tem que ser assim né, tudo molhado a moto, cheio de buraco São Vicente, meu Deus vai chover, vocês viram o raio? Misericórdia, morro de medo, mas de moto já protegido né, por causa dos pneus, eu acho que é isso, minha mãe sempre fala isso. Bora, eu sei lá, eu não quero pegar chuva, é só lavar a moto que chove, olha lá, tá chuviscando, vamos pela biquinha, caramba a XJ tá berrando muito bonito, sério, berra a XJão. Isso não pode chover, pelo amor de Deus. Ah, eu esqueci que aqui tá um buraco, horrível. Não sei se já arrumaram. Vamos de boa, porque geralmente tem comando, então vamos de boinha. Ficar aqui né, vamos ver esmagada, pelo busão. Tem que pensar em tudo isso né galera. Olha lá, ele foi. Eita, o cara quase foi esmagado ali. Eita, que o motor do busão tá quente ali. Ei, busão. Tomar cuidado. A moto tá molhada. Esperando que os pneus secarem. Nossa, como tá berrando bonita a XJ, meu Deus. Compre uma XJ e seja feliz. Olha o amarelinho aí, ó. Estou sem viseira. Pode passar aqui, eu vou de boa. Que é uma loucura, ó. O cara com o farol desligado, queimado. Vamos de terceirinha, pra não fazer muito barulho. Olha a praia da Biquinha. Já levei uma fechada monstra aqui. Estava com a minha 150 na época. Passou um cachorro, aí o cara freou com tudo. Graças a Deus, né? Eu ia atropelar o cachorro. Aí, freou com tudo. Eu tava vindo atrás, só desculpando pra praia. Aí, eu freiei com tudo. A moto começou a sambar, aí eu fui parar lá pro canto. Mas não bateu no carro, não. Quase, mas não bateu, não. Ai, meu Deus. Só que, ó, ninguém arruma. Tá ruim a mão o tempo, mas ninguém arruma. Nossa. Tem dia que você passa as marchas tudo errada. Olha, nossa. Esse barulho é maravilhoso. Ai, eu tô tranquila, que tô morrendo de dor de cabeça. Então, né? Se tiver um amarelinho aqui, eu me ferro, porque não pode ultrapassar aqui. Ai, o Fusca, que lindo. Azul. Que lindo. Gente, eu sou louca pro Fusca. Louca, louca, louca. Tudo errado. É que é a CT, gente. Amarelinho, meu Deus. Tudo errado, hein, Letícia. Mas é isso aí. Olha o raio. Gente, eu tô em choque. Eu sou muito medrosa. Graças a Deus que não tá chovendo ainda. Porque aqui, ó, as últimas chuvas, só quando chove, só enchente. Só Deus na causa. Chegar, secar a moto. Amanhã eu vou comprar uma cera. E... Passar, né? E... Passar, né? Meu Deus. Do céu. Tá chuviscando. Ai, chuva, segura aí até eu chegar em casa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu tô tirando foto. Aí tá com raio. Meu Deus. O celular chama raio. Ah, Duke. KTM, Duke. Essa moto é forte, viu? Só que ela é bem magrinha. Eu não sei se em alta, assim, tipo, ela não perde estabilidade. Quem tem aí, me responda. Ó, tu tá limpo agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ih, tá chuviscando. Viadura. Meu Deus do céu. Vou passar a conta. Sai, galera. Tamo junto, é nóis.